Bom dia pessoal, hoje em São Paulo, eu saí agora do evento da Michele Bolsonaro na Zona Norte de São Paulo e acaba de acontecer um acidente aqui, próximo ao aeroporto de Congonhas. Então caiu um helicóptero aqui, caiu uma aeronave e agora a imprensa já chegou aqui, todo o pessoal está aqui, policiamento, bombeiro. E agora nós vamos mostrar, nós vamos entrar ao vivo e começar a mostrar o trabalho aqui dos colegas, o trabalho dos bombeiros, o trabalho da polícia. São Paulo, né? Essa cidade que a cada minuto acontece alguma coisa e esse é o jornalismo diário, é o jornalismo em cima da notícia. Vamos acompanhar. Eu sou o Tenente Coronel Sérgio de Barros Ferraz, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que é responsável pela área aqui onde aconteceu o acidente. As viaturas estavam em patrulhamento, recebemos um chamado via Copom de queda de uma aeronave, aqui nesse parque onde vocês estão visualizando. De imediato as viaturas se deslocaram para cá, quando nós chegamos aqui encontramos essa aeronave já ao solo, com os dois tripulantes, o piloto e o mecânico, do lado de fora da aeronave. Eles foram retirados por civis que estavam frequentando o parque. Foram estabilizados pelas equipes da Polícia Militar, logo após chegar nas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, onde eles foram atendidos por especialistas, por médicos. Os dois foram socorridos. O piloto num estado um pouquinho mais complicado, mais consciente, pela aeronave da Polícia Militar, pelo Águia, ao Hospital das Clínicas. E o mecânico, por uma ambulância do SAMU, também ao Hospital das Clínicas. O local está preservado, está isolado e estamos aguardando a presença da perícia e da ANAC para iniciar as investigações dos motivos da queda da aeronave. O piloto chegou acentuado, ouvindo as fotografias, como é que está no estado do SAMU? A gente não. É... Eu não ganho. É... É... Obrigado.